Galera, refrigerante de Dragon Ball, tá certo? Porque assim, a gente morando aqui no Brasil, não tem a variedade de refrigerante que tem no Japão E em outros lugares do mundo também, mas o Japão exagera, eles tem de tudo E esses aqui são os refrigerantes do Dragon Ball que eu também encontrei na Liberdade, tá? Eu peguei todos que eu vi lá na loja que eram de Dragon Ball Certamente tem mais, eu tenho os de Pokémon aí também, que a gente vai fazer em algum outro momento Mas não dava na cozinha hoje, a gente vai experimentar os refrigerantes, né? Eu não sei os sabores, mas esse aqui tem legenda, porque como foi na Liberdade, tem ali o selo Então... É um sabor Dragon Ball, pô! É um sabor Dragon Ball Vamos com a Karoto, olha a tua dica, Karoto É um sabor Dragon Ball, mas tem o sabor de alguma... Qual que é o sabor de Dragon Ball? Uma coisa do mundo... Sabor de homem suado? No real, vamos ver, ó, esse aqui é o Goku Black Super Sardin Rosa, né? Rosé! Melão Melão, tá? Melão? Esse aqui, ó Aí dá uma Que é o Maçã, que é o do Goku Ultra Instinct lá e tal, né? Temos o do Goku Black, sem ser rosa, que é pêssego Não gosta de pêssego? Eu odeio pêssego E a gente tem o do Gohan Super Saiyajin, que é... Uva... Quem que odeia pêssego, cara? Olha, que é isso, cara? Não ia falar um bagulho desse, não, pô! Odeia pêssego? Uva Branca Que é a verde, né? Não sei Não? Talvez tenha uva branca e uva verde E... Tá bem pimpim, tá bem pirimpimpim, né? Tem aqui o Frieza Pô, se não for de uva... Se for de uva, é loucura Tangerina Ahhhh Aí os caras... Os caras tinham uma oportunidade Os caras me tiraram de maluco aqui, galera Pô, bebida do Frieza de uva Pera aí, mas tudo bem Vamos então começar experimentando Gohan Vou começar aqui com o Gohan, tá? O Gohan vai ser o mesmo... Esse é de que mesmo? Vamos lembrar aqui, eu acho que é maçã Tá, vamos Bom, transparente, né? Totalmente transparente Não, uva branca Correto Sprite Não é leitoso, né? Não vem com os pedaços da uva Porque tem umas bebidas Uns refrigerantes japoneses Que vêm com os pedaços da uva dentro Vamos sentir o cheiro dessa brincadeira Gosto de um fabiá, realmente É um goju... 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 Mas não é o ovo tradicional Que a gente conhece Bem que o David Jones podia agora engordar de novo, né? Fazer que nem o Badland Juggs Ficar tomando só refrigerante E combina Comendo comida E voltar a ser gigantesco, mano Isso é da hora demais Vamos experimentar Hum... Não explodiu? Ok, assim, no máximo Esse aqui de uva branca Porque não tem muito gosto Isso que é verdade Parece muita água aqui E pouco gosto, na verdade Eu pensei também, meu Nada Gás bastante Tem mais gás do que... Lembra que o Chefe de Janeiro Tem mais gás do que parece Tem um cheirinho de uva Então assim Você tá ligado que o cheiro Ajuda você com o sabor também Tá o cheiro nessa tua, né? Mas o gosto em si Ok Nota 5 pra esse aqui, vai? Prova da Vila Gugu Black Pode também, tá? Sem estar super sadinho Esse aqui tem um gosto de pêssego Hum... O cara é reta de pêssego, mano É, não Já pode demitir, velho Não é possível O cara não gostava de pêssego É sacanagem Desculpa, rapaziada Quem não gosta de pêssego Aí na live Mas é sacanagem Não gostava de pêssego Puta que pariu Pode demitir essa porra Mano, quando eu descobri Eu juro por Deus Quando eu descobri Que o Salazar Meu antigo editor Agora ele edita pro Dias Salazar B10 Grande Salazar Não gostava de pêssego Eu demiti ele na hora E espanquei ele Pode perguntar pra ele Juro por Deus Aí o Dias Como ele é uma monte de pessoa Ele salvou o Salazar E hoje o Salazar tá editando pra ele Já tem dois apartamentos O Salazar E vai indo Ok Vamos ver a cor disso aqui Eu acho curioso São as cores Lembra a Coca-Cola Fake de flor Que a gente fez É radioativo É radioativo Vamos ver isso aqui Caralho, igual Também não tem Será que todos são assim? Então, ó Eu vou te falar, Caio Porque eu acho que ela não Ser corante, né? Exato Tem que ver a distribuidora Deve ser tudo branco mesmo Sim, em teoria é melhor É melhor Porque não tem corante Tá transparente É o líquido, o sabor e tal Porque a maioria das coisas Tem corante E corante é só porcaria Não tem nada de bom Mas Não vai dizer corante é inútil, Caio Não Porque ele a... Agusta o nosso sentido da visão Exatamente Não é inútil O corante tem uma questão Perce... Minha avó tá no vídeo Mano, acabou de falar O que minha avó fala todo dia Não aguento mais essa porra É inútil, o corante Tem uma questão perceptiva Né? Mas É porcaria Não 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 Nossa Então se tu pegar Tu para de tomar isso daí Vai no mercado e compra um adez de pêssego Ai, mas é soja Vai dar merda Tomar um adezinho de pêssego Você não vai me dizer que pêssego é ruim Com um adez de pêssego Vamos pegar um pêssegozinho Abre e come, cara Dá pra fazer um suquinho de pêssego Mano Suco de pêssego Suco de caju Se misturar tudo de tomar Se misturar com porra E mijo Vai ficar da hora Parece É Produto de limpeza de pêssego Sabe? Existe produto de limpeza de pêssego? É Claro que, né? Tem aqueles cheirinhos de carro também De pêssego Que é horroroso Deve ser isso que ele deve estar pensando Não gostei mesmo Esse aqui eu vou dar nota 4 pra ele Por que nota alta é essa? Alto Porra Se tu não gostou Eu não tenho 1 É 2 Não, peraí É demais Porque é comível Não é? 3,5 Vai Vou tirar uma boa 3,5 então, cara Que você me influenciou Goku Né? Cinza Pode ser ruim Mas as latinhas são muito bonitas As latinhas são bonitas demais Cinza Na verdade é prata Sei lá Maçã Tá? Mano, não esquece de doar Pra aumentar o tempo da live Pra ajudar o Rio Grande do Sul, rapaziada Não podemos acabar com esse timer aí não, rapaziada 5 horas Ah, mas é muita coisa ainda, Pedro Não Vamos colocar uns 15 horinhos ali, vai Bora Maçã não tem desculpa pra ser ruim Esse aí, tem que ser bom Tem que ser bom Vamos lá Vamos ver O que eu queria saber? Outro branco Sem corante Porque assim, galera Vocês estão ligados que a maçã Ela é vermelha Mas você come branco, né? Só que o cara faz um bagulho de maçã Mete vermelhão Pá Esse aqui não Todos são brancos, cara Todos são transparentes Transparentes, né? Todos são transparentes Eu queria saber Eu queria saber você aí Que tá assistindo esse vídeo Mas é a de limão mesmo Que a galera não curte muito Prefere Sprite Que eu também gosto de tomar H2O Eu gosto muito de tomar H2O Ah Não, mas Porra, é foda Eu começo a falar de refrigerante Eu vou perceber que eu vou morrer cedo Eu vou parar São os mais populares Vamos lá Maçã Um cheiro de Maçã artificial Não, não, não Não tá bom Não tá bom Sei lá Apesar de eu gostar mais de maçã Do que pêssego Tá mais artificial ainda esse Vai dar as contas aí Um minuto, uma hora Um minuto, um real Quinze horas e minutos Vai saber É, viu? É mais artificial ainda esse Então eu vou dar três pra esse, tá? Caralho O Goku Black Super Sardin Que é o Goku Rosa E esse é de melão Quais as chances, né? Vai ser horroroso O de maçã foi ruim Então são leite O de tangerina é a minha última esperança ali, tá? Vamos lá Branco também, né? Também Transparente É, só latinha A gente tem bastante gás Não sei se é bom ou ruim Só latinha Todos transparentes Não é curioso isso, né? Porque é difícil Aqui a gente tem o quê? Só o Sprite É a nossa transparente aqui do Brasil Só o Sprite É só o de limão Que alguns tem até Mas a maioria do de limão não tem nada O resto é tudo com corante Melão Cheirão de melão Mas parece Bala de limão Né? Chiclete de limão Aí fodeu Sim, parece muito asfissal também Tudo ruim Eu confio no paladar do Day Jones É, esse tá um pouco menos pior que os outros Porque tem menos gosto de nada Gosto de nada Então esse eu vou dar um 4, vai? A bebida do Frieza Um dos maiores vilões de todos os tempos Incrível Que é de tangerina Vai ser branca Ou vai ser na cor correta que é laranja? Vai ser branca Primeiro que a cor correta do Frieza Tinha que ser roxo Tinha que ser de uva Uva, ok Eu vou Eu escolho acreditar Que eu vou abrir aqui E vai sair laranja Não vai Porque, pô O laranja A laranja A tangerina Elas tem uma coloração natural forte Mas quem disse a você Que o que tem aí é tangerina natural Exatamente Então vai me decepcionar Porque se fosse tangerina natural Não tem porque ser transparente Ok Então vamos lá Tudo artificial Caiu no conto Caiu no conto Pô, se não... Ah não, aí Ó, peraí Vamos olhar daqui Cadê os ingredientes Essa porcaria aqui Água gaseificada Frutose Açúcar aromatizante Regulador de acidez E ácido cítrico Cadê o... Não tem tangerina Tera frutose, pô Pô, galera Que sem graça, né? Todos iguais Que merda Que sem graça Fiquei decepcionado Que bom Pelo menos tem as latinhas bonitas Tá ligado? Aí você pega o que você vai pra latinha Você faz aquele buraquinho Que o jabuti faz lá Que o rato começou a fazer Que o jabuti fazia toda hora E começa a fazer de que é uma moto Pronto Tá certo? Ó Cheirão de tangerina Do jeito que Você imagina que seria o mesmo cheiro Só a cor e... Vamos ver Não, esse é melhorzinho, viu? Hum Isso aqui passa Cinco e meio Tá? Tem gosto de tangerina mesmo Não é ruim Dá pra tomar Só que eu não sei se é porque A gente tá tão acostumado aqui no Brasil A comer... Na verdade, não no Brasil, né? No mundo inteiro As coisas... Suco de laranja Refrigênio de laranja Ou de tangerina e tal São laranjas Porque a fruta... No mundo real é laranja No mundo real é laranja Então meio que dá uma confundida aqui Né? Nessa situação assim Mas em geral Nem decepcionado Que assiste refrigerando Dragon Ball Pô, me decepcionou muito Achei que ia ser maneiríssimo E foi uma merda Pô, calma Não precisa ser tão... Assim, né? Pelo menos a latinha só irada Põe, ó Exato Então por isso A latinha é muito maneira Aí você pensa Pô, o conteúdo dela Vai ser muito maneiro Não é o problema Não é Segue no TikTok No Instagram, galera O link tá na descrição Muito obrigado a todos vocês Mais uma vez Deixa o like Comenta Comenta o que você quer Que eu experimente aqui A opinião de vocês É muito importante pra gente Vou fazer um canal Vou fazer um canal de comida Onde vou provar a comida De todo dia da minha vida Vou provar o meu almoço Almoço O canal vai ser Almoço do dia 17 de 5 de 24 Vai ser todo dia assim Almoço de 18 de 5 de 24 O que você acha que eu vou fazer? Almoço Almoço do dia